Eu acho que o que tem de mais comovente em todas as inaugurações do Minha Casa Minha Vida é essa imensa alegria que a gente sente nos olhos das pessoas, que a gente sente também nos olhos das crianças, que sabem, mesmo quando são muito pequenas, que alguma coisa boa está acontecendo para sua família, mesmo que elas não tenham ainda o alcance de tudo de bom que vem com a casa própria. Vida é futuro, futuro são as crianças, os filhos e netos de cada uma ou de cada um aqui presente. É a família, é onde ter lugar para criar uma família com carinho, com amor e insegurança. Quando eu vejo aqui esses residenciais, esses edifícios, eu fico orgulhosa. Eles são muito bonitos. E acredito que as pessoas que vão morar aqui vão dar muito valor a esse imóvel que agora é de vocês. é isso. É isso. É isso.